Oi, meu nome é Mariana Kupfer e eu tenho um canal no YouTube que chama Amar, Maternidade e Amor. Como o próprio nome diz, eu abordo vários assuntos ligados à maternidade. E hoje o meu bebê me convidou para contar um pouquinho da minha história sobre ser mãe solo. Antes de contar da minha história para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre o termo mãe solo. Em mais de 37% das famílias brasileiras monoparentais, a responsabilidade de ser a chefe de família recai sobre a mãe. A gente está super acostumado a falar o termo mãe solteira, quando na verdade ser mãe não tem nada a ver com o estado civil da mulher. Há algumas situações que nos denominam como mãe solo. A gente pode engravidar de um relacionamento casual ou enquanto casadas e depois a gente se separa. Em ambas as situações, o pai pode não assumir a criança e nem se fazer presente. Tem as mães que escolhem adotar ser um parceiro e tem também as que escolhem fazer uma produção independente, que é o meu caso. Eu sempre fui aquela criança que nas brincadeiras de mamãe e filhinha, eu era mãe. Ser mãe sempre foi o meu grande sonho. Então, aos 34 anos, eu decidi correr atrás do meu sonho e fazer uma inseminação artificial. Esse projeto sonho eu comecei a desenhar na minha cabeça em maio de 2009. Em setembro, eu estava grávida da Vicky. Uma das minhas maiores preocupações, até quando eu estava grávida e logo que a Vicky nasceu, era como é que eu ia montar essa história com muita sinceridade e muito amor. Eu não queria que ela sentisse a falta dessa figura paterna, porque que eu não tenho. Então, eu fui na terapia, junto com a minha psicóloga, eu fui desenvolvendo uma história, porque eu acho que cada família tem a sua história, não é uma receita de bolo. Então, eu sempre me preocupei muito em ser muito presente com a minha filha, dar todo o amor, carinho, educação, toda a informação que ela precisava ter. Qualquer coisa que ela me perguntasse, é a história dela. Então, nós fomos trabalhando essa história, a gente foi desenvolvendo isso. Com a Vicky, onde eu conto que eu engoli uma sementinha do amor e aí brotou esse amor enorme. A minha prioridade, acho que no desenvolvimento e na educação da Vitória, é, sobretudo, passar bons valores. Eu sempre digo para ela uma coisa que meu pai me dizia muito. Tudo que a gente tem materialmente, podem tirar da gente, mas o que a gente tem aqui, ninguém tira. Então, eu insisto para ela investir nos estudos, para ela ser uma boa aluna, para ela ser interessada, curiosa como eu. Desde que a Vicky era muito bebê, a gente viaja muito. E um monte de gente se metia, falava, mas ela não vai lembrar. Aí eu falo, mas eu vou. Eu amo viajar com a Vicky. Eu acho que é trocar a roupa da alma. E é um investimento cultural que os meus pais me passaram. E eu estou passando para ela agora. E isso, para mim, é uma conexão, é uma oportunidade maravilhosa. Eu acho que as crianças, elas são espelhos e reflexos da mãe, do pai, da configuração familiar. Então, eu sempre digo para a Vicky ser gentil e educada e doce com as pessoas. Dizer bom dia, boa tarde, boa noite, por favor. Então, eu acho que eu estou conseguindo passar bons valores e boa moral para a minha filha, para ela ser um bom ser humano, de luz, para ela saber fazer as escolhas certas. Porque, afinal, os filhos, eles estão debaixo da nossa asa. A gente lança essa flecha para o mundo. No meu estado de espírito, eu quero acreditar que eu estou fazendo o melhor que eu posso nesse papel da maternidade. Espero que vocês tenham gostado. E se você é uma mãe solo como eu e se identificou com essa história, deixa seu comentário, conta a tua história aqui para a gente. Aproveita para se inscrever no canal. Eu quero deixar meu beijo, dizer que eu adorei participar e dividir um pouquinho da minha história com vocês. Tchau!